Olá pessoal, bom dia! O vídeo de hoje aqui vai ser uma dica rápida que o pessoal perguntou pra nós, é o seguinte Vamos tá explicando aí pra vocês aí galera A diferença entre ano de fabricação do veículo, certo? E o ano modelo do veículo, correto? Vamos tá usando esse vídeo aqui de exemplo um Celta Ele é fabricação 2012, modelo 2013, certo? E onde você encontra essa informação no veículo é aqui ó Vai abrir a porta dele ó, tô aqui com a porta do passageiro aberta, certo? Dianteira, esse aqui só tem duas portas né? Então vamos lá, você vai ver aqui ó, a etiqueta ano de fabricação Quer dizer o que que é isso aqui ó, tá na etiqueta? É o ano que o carro foi fabricado, que saiu lá da fábrica, entendeu? Se eu olhar aqui na etiqueta você vai ver ó, ano de fabricação 2012, correto? Porém, ele é ano 2013 Como é que você vê que ele é ano 2013? Com o número do vidro Vamos lá pra vocês ver Olha lá, você pode ver que a primeira letra ali ó, tá no vídeo anterior ó A primeira letra é a letra D A letra D corresponde ao ano Então quer dizer Letra D 2013 Então aí que tá a diferença pessoal A fabricação é o ano que o carro sauda a fábrica E o modelo é o O número que tá no vidro, a letra Quer dizer nesse caso aqui né Já que a letra D D corresponde a 2013 No vídeo anterior nós explicamos como saber o ano de Olhando o vidro né Que é A 2010 B 2011 C 2012 D 2013 E assim vai em diante Então no mais é isso pessoal Foi só uma dica rápida aí ó Fabricação é uma coisa O número do vidro é outro, beleza? Então se eu lembrar de algum detalhe Eu deixo na descrição Nos comentários do vídeo aí, certo? Um abraço a todos aí, valeu! Tchau!